Red Bull, Bragantino e Fluminense Trigésima e última rodada do Brasileirão 2022 O Fluminense buscando o vice-campeonato do Brasileirão Enfrenta neste domingo O time do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista Tudo o que você precisa saber a respeito desse jogo, dessa partida Você ficará sabendo aqui nesse vídeo Volta aí de vinheta aí produção Fala galera do Tricolor, eu sou o Sidney e você está no canal Flu95 Sejam todos bem-vindos a esse canal Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição Se você já não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo Com o maior número de pessoas interessadas em futebol Pessoas interessadas em Fluminense Futebol Clube Beleza galera? Dá essa força aí Dá esse apoio aí Fazendo seus comentários, clicando aí na inscrição Compartilhando esse vídeo nas redes sociais WhatsApp, Instagram, Facebook, entre outros aí Beleza galera? Siga aí também no Instagram Canal Flu95Oficial Dá essa força lá galera Seguindo a página lá Posto o store, posto fotos lá de capas de vídeo Entre outros conteúdos que você pode estar conferindo Beleza galera? Dá essa moral pra mim aí Para que o YouTube reconheça meu trabalho aqui A partir dos likes Do compartilhamento que vocês Fazem aqui Ou visualizando o vídeo Para que o YouTube recomende para nova Outras pessoas que estão vendo meu conteúdo Conteúdo esse Com pré-jogo Com react de jogadores Entre outros vídeos que eu já tenho postado aqui Beleza? Muito obrigado aí de coração É galera Final do campeonato aí Fluminense enfrentando o Red Bull Bragantino O Bragantino não muito bem aí No campeonato E o Fluminense muito bem aí Obrigado Vindo aí de sequência de 4 vitórias aí seguidas E o último jogo agora Em Bragança Paulista Diante do Red Bull Bragantino Galera Mas com desfalque Paulo Henrique Ganso PH Ganso Ganhou o terceiro cartão amarelo E não enfrentará O Red Bull Bragantino Quem colocar na posição Galera Tudo indica que será Matheus Martins ou Natan Tem essa dúvida aí A única dúvida do time É essa O Fernando Diniz Que treinou aí Pouco dia de treino Mas o time já está entrosado Que bom E é só essa dúvida aí Se ele coloca o Natan Ou se coloca o Matheus Martins Na minha opinião Ele poderia colocar o Natan E colocar o Matheus Martins Como sempre fez No segundo tempo Para dar aquela dinâmica melhor Na partida lá Para ele ser mais jovem Fôlego novo Toda vez que ele entrou Contra o Botafogo Contra o próprio Goiás Mudou o jogo ali Beleza galera Então é isso Jogo importantíssimo Encerrando o campeonato O campeonato já tem um campeão Que é o Palmeiras Agora o Fluminense Briga aí com o Internacional O Inter já tem 70 pontos O Fluminense 67 pontos O Fluminense chegar A vice-liderança E vice-campeão aí Do Brasileirão Precisa torcer Para o Palmeiras Ganhar do Internacional Jogo esse que será Realizado no Beira-Rio Inter e Palmeiras será no Beira-Rio Palmeiras ganhando Do Inter E o Fluminense ganhando Do Red Bull Brangantino Fica com 70 pontos aí E o Fluminense Vai ter duas vitórias a mais aí Vai ter o mesmo número De 70 pontos Mas vai ganhar O quesito vitórias Beleza galera Então a última rodada Vai ser definida Isso exatamente Já está de bom tamanho Terceiro lugar Já estamos na Libertadores Mas será melhor ainda Ser vice-campeão aí Aí para coroar mesmo Carimbar aí mesmo Um bom trabalho do Diniz O time provável do Fluminense Será O Fábio no gol Samuel Xavier Nino Manuel E Alexandre André Martinelli Natan Ou Matheus Martins Né John O jogo vai ser muito importantíssimo Contra o Red Bull Brangantino 38ª rodada do Brasileirão Né Onde assistir esse jogo É no Premiere Os jogos vão ser tudo No mesmo horário praticamente Às 16 horas Última rodada E essa partida Só poderá Ser assistida sim No Premiere Galera E O Ganso também O empresário dele Já teve aí Conversando aí A respeito da renovação De contrato Acho que mais dois anos aí Né Em 2025 Que bom Né Tem jogadores também Manuel E o próprio David Braz Também Que já Tá com Contrato Pra vencer Já aí também Mas o Fluminense Com certeza Vai ficar com O Manuel O David Braz É Acho que é o mais Assim Com interrogação Mas Bem capaz Que fique também Com o David Braz Aí Renove com o Manuel O David Braz O Ganso também Acho que Pode sim Pintar alguma coisa aí Né Ficar mais dois anos Aí no Fluminense Que bom né E entre outros jogadores Alguns jogadores Vai ser dispensado aí Né Que não produziu bem Né Pineda É O Elton Né Entre outros ali Galera Que não foi bem Não foi aproveitado Então Fim de contrato E O Fluminense Com alguns jogadores O Fluminense Não irá renovar Entendeu galera Vamos ver o que vai pensar O Fernando Diniz Aí daqui pra frente Tomara que ele renova O contrato O Fluminense também E permaneça aí Pra iniciar o Campeonato Carioca Depois Copa do Brasil Brasileirão Libertadores E entre outros campeonatos Em 2023 Pra gente possa conquistar Um título aí No ano de 2023 Tão importante Né Que a gente tá esperando aí Muito tempo Que no caso Seja Libertadores Galera Esse ano Foi Bateu na porta aí Com os detalhes O Fluminense vacilou E Né Há vista na semifinal Da Copa do Brasil O Fluminense vacilou ali O Fluminense Há sido pra final É Eu tenho uma sensação Que o Fluminense Teria sido campeão Da Copa do Brasil Mas que bom que O time tá bem E permanecer Nalgum jogador Aí Né O Fluminense Conseguir Permanecer com eles O Fernando Diniz Também principalmente Aí continua Dar sequência No trabalho Aí contrata Algum jogador Pontuais Posições aí E Vida que segue E a gente sempre Torcendo aqui Né Como Apaixonado que somos Pelo futebol É isso aí Beleza galera Então Última rodada Trigésima oitava rodada Do Brasileirão Bragantino E Fluminense Galera Um jogo importante Ele pro Fluminense Para as pretensões Para ser Vice campeão Do Brasileirão 2022 Fiquem todos com Deus Saudações Tricolores Valeu galera Tricolores 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 Obrigado.